Música Música Eu queria ter sido um aborto retido 're so faro de graça, de sem nada Eu queria ter sido um aborto retido Pra mim poupar desgraça de ter nascido Eu queria ter sido um aborto retido Pra mim poupar desgraça de ter nascido Eu queria ter sido um aborto negativo Eu queria ter sido um aborto negativo Eu queria ter sido um aborto negativo Tendo culpado a desgraça de ter a vida